Bom, gente, eu tô aqui com a câmera Firefly S8, eu tô gravando em Full HD 30 quadros. Então, uma pessoa me perguntou sobre essa questão da estabilização, tá? Eu vou fazer um teste aqui, eu vou andar aqui no corredor, vou segurar aqui a câmera, tá? Vou andar aqui no corredor, eu tô gravando aqui com lapela, deixa eu virar aqui de novo, gravando com lapela, por cima fica legal. Então, vocês vão prestar atenção, tá com o giro, o estabilizador ali é chamado giro, ó, está desligado. Então, olhe para os cantos. Eu vou segurar o mais firme, né, normalmente eu vou andar agora, ó. Aí você tem uma ideia do balanço das coisas que estão acontecendo. Os meus passos, a câmera, por exemplo, tô olhando pra câmera aqui, ela tá subindo e descendo, isso é óbvio, né, ó. Aí você vê as coisas, tá? Aqui. Agora eu vou parar aqui, voltar novamente a câmera, vou desligar ela, ligar de novo, ligar o giro. Pronto, gente, agora o giro tá ligado. Vamos virar pra frente de novo. Ó, eu tô voltando, né, eu vim de lá pra cá, vou pra cá, vambora, vambora pra frente. Só pra vocês terem uma ideia. É aí onde a gente percebe que os lados vão ficar mais estáveis, tá vendo? Ó, tô aqui dentro de cá, depois eu vou fazer um vídeo lá fora, tá? Pra vocês verem. Pronto, tá vendo? Então, aqui eu paro. Eu vou aproveitar esse vídeo. Vou fazer um vídeo ali fora, que é melhor botar aqui um tênis. Vou fazer ele fora também pra vocês verem a paisagem, tá bom? Bom, gente, eu tô com o giro desligado agora, segurando a câmera na frente, tá? Vamos ali até a esquina, desde lá eu volto, dá uma olhadinha, tá? O giro está desligado e eu tô com o lapela. Se dá pra ter uma ideia, filmando em Full HD 30 quadros. Se dá pra só ter uma ideia. Obviamente, ó, e eu tô segurando firme, tá? Mas tenho meus passos andando. Opa, eu vou até aqui o balão aqui, eu vou ligar o giro. Tá vendo? Então, era pra pequenas vibrações, tá vendo? Não, paramos aqui. Aqui, agora eu vou desligar e vou acionar o giro. Pronto, ó. Agora a gente tá com o giro acionado, tá? Agora eu vou voltar pra casa, vou voltar aqui e tô segurando firme. Tô com o giro acionado, agora eu vou ter uma ideia. O giro é apenas para pequenas tremidas, tá? Pequenas vibrações. Ele não é pra vibrações muito grandes, não. Pode notar que há uma certa estabilidade. Ele é pra tirar aquelas pequenas tremidinhas. Tá vendo? Eu tô segurando firme, levanta e abaixa. Dá uma corridinha aqui pra atravessar a rua. Tá vendo? Então, pequeno, sobe e desce. Bom, vamos agora ver como é que fica a gravação. Bom, gente, e agora pra vocês entenderem mesmo, eu vou botar lado a lado. Eu vou sair daqui de casa, né? Vou dar aqui, o giro está ligado. Então, eu vou sair daqui, novamente voltar para o balão com o giro ligado. Eu volto de novo e volto aqui para o balão com o giro desligado. Aí vocês vão ter uma ideia precisa. Eu vou botar a imagem lado a lado, tá bom? Vamos começar agora com a imagem aqui com o giro ligado. Vou segurar a câmera também firme, né? Que se balançar demais não adianta. Nós vamos lá. Que se balançar demais não adianta. Bom, gente, então vocês viram pela filmagem aí, né? Que a da direita, você olhando de frente da esquerda, perdão, estava com o giro ligado. E a da direita estava com o giro desligado. E você nota que dá um pequeno zoom. Você percebe isso quando vai chegando ali no balão, ali, aquela mureta, né? Que nota que está mais ampliado. Então, realmente, tem que ampliar um pouco a imagem, tá? Quer dizer, na verdade, não tem nem. Tem outro tipo de estabilização que eu já vi num comentário. Que eles botaram um sensor maior para que não tenha que dar zoom. E apenas aproveita a medida utilizável, né? O resto ele corta, mas sem ter que dar zoom. Já esse, você nota que dá um pequeno zoom, aí começa o soft a trabalhar. Mesmo assim, a imagem é muito boa e funciona legal, por sinal. Lembrando sempre que essa Firefly aqui é a 8 SE, 90 graus, não de 170, ok? Bom, tá aí. Eu acho que isso responde aí a pergunta, não somente do colega que fez aí na live, como muitos outros. A estabilização não é a Silma, o GoPro, mas se você segurar firme, já vai ajudar muito mesmo no que você está querendo mostrar. Bem diferente do outro que fica trepidando. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.